Nesse vídeo galera, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo diferente. O que eu vou fazer? Eu vou brincar de carrinho, é isso aí, vou brincar de carrinho, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caminhão, não, essa caçambinha aqui, e esse trator, essa reta escavadeira aqui, e vou brincar como se eu fosse uma criança. Vou voltar a ser criança, caramba, beleza? Esse prado é louco, quem que não quer voltar a ser criança, né, galerinha? Eu boto na ideia para fazer vídeo para vocês, galera, vou e quero, vou e faço, beleza? Depois tem velho brincando de carrinho, tá? Tão feliz, hein? Será que vai rodear? Vai. Vou apurar, galera, porque está meio para chuva o tempo, Só que o meu camarada aí, ele está me ajudando a fazer esse vídeo, galera, para vocês aí. Bom, é uma criatividade meio... Diferente, galera. Um cara de 20... 21 anos, 21. Quase 30 anos, galera, meu Deus, passa o tempo. Meu Deus. Mas enfim, agora eu vou... Am, 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 am Aqui está meus boizinhos, galerinha. Tem que fazer ar, galerinha. Dá um risada, galerinha, nesse vídeo, hein? Não. Não, 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 não. Chuu, 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 chuu. Vou ligar a maquilona aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu gosto de fazer vídeo meio diferente. Vontade de ser criança de volta, né? Não, 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 não. E aí, chiu. E aí, chiu. E aí, chiu. Boiadinha, hein? Eu não tenho uma escada de ordem como suerte ou suerte ou prayers. Tchau, tchau. 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 Eu fico tão feliz, galera, por estar brincando de carrinho. O que foi, meus boizinhos? Mamando, mamando. Tchau. Tadinho, molheu. Tadinho, molheu. Tadinho, molheu. Tadinho, molheu. Mamãe, me machuquei. Me machuquei, mamãe. Tadinho, molheu. Tadinho, molheu.